oi olá olá gente buraco que a gente voltou com tudo fala neide pode vir dezoito reais em nosso buraco está aberto gente agora vou voltar a comprar com toda alegria calça 15 reais todos no plus está todo mundo falando falando assim podem vir que meu buraco está aberto a partir de 10 peças a partir de 10 peças está fazendo correio ônibus de excursão tá moda plus size tá tendo calça agora tá quanto a calça as calças a 15 reais 15 reais os vestidos não é vestido de manga comprida 18 reais é isso mesmo todos aí vestem até 52 até 52 gente eu tô assim até gaguejando tô emocionada aqui com o branco quente aberto podem vir que o buraco tá aberto gente estamos de buraco aberto gente pode vir todo mundo de buraco aberto e feliz e feliz que que esse aqui é uma calça vamos mostrar essa daí tá quanto 15 reais buraquinho todos abertos buraquinho aberto gente mulher que abra todo mundo feliz manga longa chegou em a manga longa tá quanto a manga longa é vestido vestido manga longa em gente 18 reais é tudo viscolaicra né olha lá gente buraco aberto tudo no plus bom dia fim bom dia tudo bem o que mais que mais que mais a saia longa saia longa quanto quanto a saia longa 15 reais tudo até os 52 isso que que é esse listadinho ali tão bonitinho esse aqui ó listadinho esse é uma pia normal de 15 reais senhora evangélica aqui bonitinho gente já que bonitinho então gente esse vídeo é bem curtiu só pra divulgar que a lei de falar que o buraco tá aberto beijão até o próximo bomitinho